É isso aí galera, vídeo de KOF 15 e fique tranquilos que esse vídeo não será de react e sim de muito conteúdo aí e muitos spoilers com certeza. Então bora pro vídeo. Finalmente o trailer mais crucial para definir os próximos personagens como também o modo história foi revelado. Junto com ela também a sinopse da personagem indicando mais spoilers ainda. Fora que a presença de Hayden nesse trio de rivales indicou outras possibilidades que vamos estar conferindo aqui todo no vídeo. Fora que eu já fiz o compilado de todo o modo história que já foi revelado e vai estar conectando muitas informações. Antes de estarmos conferindo aí o conteúdo exclusivo aí do KOF 15, devo lembrar de vocês que o primeiro capítulo aí do mangá do Neobandis, equivalente ao KOF 14 aí, está com descontarça aí de lançamento aí na Amazon aí. Para quem quiser estar cadernando também, está fazendo sua coleção. Primeiro link da descrição. E sem enrolação, assim como já havia sido revelado a presença da Dolores no trio da Isla, também foi confirmada aí a conexão dela com o Kukri. E também vou estar detalhando mais no vídeo. E aqui podemos ver a participação da Blimeira no modo história, no qual também dará o sentido aí do Hayden estar no trio da Isla, que também vou estar detalhando. Infelizmente não teremos o Shunei Orochi, mas a família Orochi aí vai estar em peso aí no modo história. Eu vou estar dando todos os detalhes. Fora a participação do Tesouro Sagrado e também a conexão dançal da Dolores com o medalhão, tanto dela quanto o do Kris. Aqui podemos ver a surpresa da Isla ao ser revelado o plano da Dolores, no qual ela também fará a parte do final. E podemos ver aqui o Tesouro Sagrado com zero surpresa aí do decorrer da história, fora da presença do Ash, no qual ele é um grande culpado, vamos dizer assim. E aqui podemos ver a Gaia, sim, acaba espanhando o nome da voz final. Que, ao que tudo indica aí, usará como hospedeira a própria Isla. Aqui podemos ver o Shunei tentando resgatar a Isla. E, ao que tudo indica aí, como um bom jogo de luta aí, vai ter o desabamento aí logo após o boss fight. E, ao que tudo indica também, a Isla falar a parte do trio do Shunei no KOF 16. E isso explica também as informações, tanto do trio dele como da Isla, se ele estão aleatórias. E agora vamos conferir as informações reveladas até o momento. E vou também incluindo aí todos os easter eggs e também os spoilers aí relacionados a cada informação. E rolou aí o State of Play, evento aí da Playstation, no qual não só revelou a Dolores, como também revelou a sinopse da personagem, no qual deu muitas informações preciosas. Vamos conferir agora. Nossa mais nova personagem é bastante misteriosa, pois ela é uma médium que pode falar com a Terra e controlar o solo sagrado. Além disso, ela se juntou ao General Raider e a outro novo personagem, Isla. Alguns devem ter notado que os detalhes de sua roupa são semelhantes a bordados encontrados em outro personagem. E junto com essa informação, é o fato de que ela fez par com a equipe tão estranha, significa que essa história é algo que você não vai querer perder. Prepare-se para algumas lutas incríveis com uma misteriosa Dolores legal e controlada. Fora que, vou começar espalhando, né, que ela tem a cara de ser a subchefe. Fora que, vamos confirmar outras informações. A primeira delas, a sua rivalidade com o Kukri. Fora que, vamos eliminar a conexão dela com o Xanadu, pois não tem slot suficiente para a estadia dele no jogo. A não ser que, a SNK chute o balde aí e coloque ele no trio do Kukri, né? Mas, fora isso, caso vocês não tenham reparado, na tube aí relacionada ao beta teste, tá só os personagens que são cruciais aí para o modo história. Ou seja, o trio Orochi, a própria Dolores, o Shunei e o Tesouro Sagrado. Isso é um pequeno spoiler, né, SNK? Mas, vamos lá. O beta teste estará começando aí agora, 19 de novembro, hora de Brasília, à meia-noite. E estará encerrando aí no dia 22 de novembro, hora de Brasília também, ao meio-dia. E a presença de Reis aí, no trio aí dos rivais, revelou um spoiler triplo. Sim, galera, vamos conferir agora. Já que ele ainda faz parte aí do trio do K, muito especulado, até por esse canal. Então, confirma os outros dois nomes aí, que rolou junto com o vazamento dos nomes da Isla e da Dolores, que são a presença da Kula, óbvio, no trio do K. E, para a surpresa de praticamente chate de todas as pessoas aí, a grande possibilidade da Angel estar no trio do K. Então, há grandes chances aí do trio estar aí com o nome do trio Nessies. Também abre brechas e portas para o KOF-16 ter um pouco de foco em cima do Ignis e também do Zero, né, quem sabe. E, fora isso, ao que tudo indica, que quem reparou aí a formação do trio, sabe que eles não é por aleatoriedade que se chama o Rival Tien. Pois, até o seguinte momento, a Isla é rival do Shunei, a Dolores é do Kukri. E, quer o rival do Ryder? Sim, galera, tem grande chance aí do bom e velho Rugal ser o personagem aí do slot extra, pois, em grandes partes dos jogos que ele participa, ele está lá sozinho aí, sem fazer formação do trio nenhum. No qual, ele poderia fazer o trio do bom e velho Bostinha, que é formado pelo Gizzy, Krause e Mr. Big. Mas, não rola. Ele é muito orgulhoso. E, agora, vamos falar mais de hashtags aí e vamos estar comentando também na entrevista tanto do Oda quanto do Nogura, a revista Famitsu, no qual abre possibilidade não só para o KOF-15 como também no futuro da franquia. Oda confirmou para esse KOF-15, dois personagens surpreendentes, mas, vamos ser sinceros aí, nada de Jeff e nada do Gaido, pois a SNK está reaproveitando os personagens. Podemos notar isso tanto no design do Dolores, que foi reutilizado a da Nath, como também a da Isra, que foi reutilizado a da Alice, né? E, o Ogura confirmou o retorno de todos os personagens que antes não poderiam participar, pois eles estavam mortos. E, acredita isso aí, a Alves, que, vamos ser sinceros, quem iniciou esse quebra aí do Deep Espaço foi a indesistência aí do Ash, que acabou retornando, né? Podemos colocar também na conta aí da Dolores, ao que tudo indica. E, por último, os nomes importantes, novamente, o Dead O'Live está fazendo colaboração com um dos jogos de KOF, e, dessa vez aí, é o 99UL. E, o que tudo indica, principalmente pela quantidade de personagens, que agora são três, infelizmente, dessa vez não tem Kazumi, alguns CSOPs possam ter a possibilidade de ter, novamente, a possibilidade de ter Dead O'Live, como já tinha dito aí em um vídeo anterior, como também tem grandes chances também de ter a equipe aí formada pelos personagens do Tekken, caso, futuramente, a parceria com a Nenco aí continue firme, como tem ocorrido até o momento. Mas, ao que tudo indica, como eles são grandes parceiros, não só a SNK como a Teninja aí tem grande possibilidade de estarem fechando um sexo aí no KOF XV. E a presença aí do Gwentis aí está praticamente desconfirmada, pois, até o seguinte momento, não tem informações aí que revelem ou no seno como spoiler, ou nem vazamentos da presença dele. não, não cai embate de modo história, pois a própria SNK deixou claro que ele não está com a mínima chance de estar retornando. E ao que tudo indica é agora, os personagens que faltam serem revelados, e vamos pela ordem aí, que é bem provável agora que vai ser a Kula, né, para o Trio do Ká. E eles possam estar enrolando um pouquinho, o Rosa está apresentando o Ki, para o Trio que estava faltando, e completando a Elizabeth para o Trio do Oeste, e logo em seguida vamos estar apresentando aí a Angel no Trio do Ká. E já que vai ter estratégia, né, falta dois personagens do Trio do Kim, pelo amor de Deus, não venha a Xandu. E bem provável que venha, se vier a surpresa mesmo, o Xunxu, né, que foi discípulo do Kim, e se for um pouquinho de estratégia, Alice também só foi discípulo do Kim, ou possa ser até o Gadjul, que estava treinando com ele nas montanhas. E já que tanto o Kim quanto o Gadjul foram citados pela longa entrevista. Então, continua acompanhando o canal, todos os spoilers, vazamentos, datamines, e até teorias, né, que com 73% de chances de serem acertadas, vocês podem estar conferindo aqui. Então, até para a próxima galera, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho